Música Deu sinuca no Baianinho de Mauá Apertou demais o lado do Baianinho de Mauá Vira bruxo, sai dessa sinuca Sai dessa sinuca e leva o dinheiro para a galera ver Vai Baianinho de Mauá para a bruxaria Foi Baianinho de Mauá Meu Deus do céu Olha o que fez Baianinho de Mauá Para sair desse tabu Inacreditável, Baianinho de Mauá Salve galera do canal Com vocês, Baianinho de Mauá versus Pula Grande jogaço para vocês Lembrando galera, Pula tem a vantagem de uma menor, beleza? Jogaço aí valendo dois mil reais Quem bate cinco primeiro Pula já começa na mataria braba Jogada agora do Baianinho de Mauá Aqui galera, Pula leva uma menor, beleza? Um exemplo Baianinho matou uma bola Ou Pula ou Pula Vai tirar uma menor do Pula, beleza? Essa é a vantagem que o Baianinho de Mauá está dando para o Pula Lembrando galera que é dois mil reais quem bate cinco primeiro E é isso aí E é isso aí, bora que bora para jogos Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula Aí sim Olha o que fez aqui 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 Quem estava jogando na mesa do outro É o João Márcio Matou colando a bola do Pula Ih, Baianinho não pegou bem na bola não, hein? Acabou colando ali as suas duas bolas E Pula pode ir para cima da bola Ele não vai estar descolando Certo Vai, vai, vai Vai, vai, vai É isso aí É isso aí Alguém que não andava uh Vai, vai Vai, vai, vai É, mano É, mano É, né Nossa, que não dá pra você Entregou a menor para o Baianinho Lembrando galera Que direto na bola do oponente Tira duas, beleza? Complicou demais Agora a vida do Pula Lá ele Linda esse look Que vai dar no Baianinho de Mauá E vira Baianinho de Mauá Vai de tabela Baianinho de Mauá Foi de tabela Não saiu 1x0 1x0 é o placar 1x0 para Pula Pula já sai matando no estouro Então sai a menor Como Pula matou Pá Saiu a 4 que é a menor Vai para a mataria 2 mil reais Mas quem bate 5 Beleza galera Quem não deixou seu like galera Já passa daí Deixa aquele like E se inscreve aqui no canal também Quem ainda não é inscrito Beleza? Quando a boquinha diz ali a bola Mas não caiu Fica pensativo Baianinho de Mauá Fica pensativo no jogo Baianinho de Mauá E entregou a bola para o Pula Entregou a bola para o Pula Tá soando estranho né galera Falar o nome Pula Mas esse é o apelido dele Não tem jeito Beleza? Não jogou bem o Pula Entregou duas bolas para o Baianinho de Mauá E deixou ali a esticada Para o Bruxo Finalizar a partida Empatar no placar 1 a 1 é o placar galera Galera para quem ainda não entendeu O Pula tem a vantagem De uma menor Beleza? O exemplo Ou o Pula Ou o Baianinho Mata a primeira bola Vai sempre tirar De início Uma menor Do Pula Beleza? Essa é a vantagem Que o Bruxo Está dando para ele Nesse jogo Matou a bola no meio Grande jogaço Para vocês Baianinho de Mauá Versus Pula Valendo Dois mil reais Que bate Primeiro Grande jogo Exclusivo No canal Brasil Sinucan Vídeos Então já deixa aquele like Para fortalecer Beleza galera? Baianinho entrega duas bolas Galera Jogou direto Na bola do Pula Então acaba entregando Duas bolas Beleza? Direto É duas Jogou direto Na bola do oponente Tira duas bolas Do oponente Certo? Já não tem dúvida Jogou bem demais O Baianinho agora Jogou bonito demais Jogou o Balão Seguindo Para dar o Dois toques Ali no Balão Meu Deus do céu Está matando demais Baianinho de Mauá Olha o que fez Baianinho de Mauá Nesse jogo Nessa atacada Meu Deus do céu Baianinho soltou A bruxaria E pode finalizar Mais uma partida Galera Pode finalizar Mais uma partida Colocou a bola Na boquil Se vira Cula Complicou demais Agora a vida Do Pula E pode desempatar Baianinho de Mauá Matou bem Galera O Balão estava colado Muito difícil Matar uma bola Com o Balão colado Na tabela Vai tentar cobrir A bola do Baianinho De Mauá Ah Não pegou bem Não pegou bem E entregou a partida Para o Baianinho De Mauá Tentou cobrir A bola do Baianinho Mas não conseguiu Dois a um Do placar Dois a um Pegou na tabela Antes ali Galera Então não foi direta Vai tirar Uma bola Do Pula Jogada agora Do Pula Lembrando Que é dois mil reais Quem bate Beleza galera Estou repetindo Para não haver dúvidas Certo Pula tem o partido Aí Uma menor Deixando bem claro Para a galera Não se confundir E não ficar perdido No jogo Vai sobrar Vai sobrar Vai pegar Doze aqui embaixo Não sobrou Galera Vai com o bom Passando do ponto Mas ainda assim Colocou na boca A bola Baianinho De Mauá Está jogando Demais O Baianinho 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 Ih, não acertou a bola não, galera Tá rolando ali sua bola E vai o pula pra jogada Esse pessoal tira as bolas do oponente da boca Numa facilidade, galera Coisa impressionante de fazer Mata a bola no meio, Baianinho Março, bota o meu braço de Chicago Março, Rodrigues, traficado Março, Rodrigues Controle, atrapalha e atrapalha Beleza Vai jogar tabela, Baianinho de Mauá Vai jogar tabela, Baianinho de Mauá Ah, não jogou batando, galera Vai dar uma sinuca Que linda sinuca O Baianinho de Mauá Vira a cula Parece que vai dar também uma sinuca No Baianinho de Mauá o cula Será que passou, galera? Será que passou? Acho que passou a mina Vai, Baianinho de Mauá pra cima da bola Vai, Baianinho de Mauá pra cima da bola Não matou a bola Não matou a bola Mesma, quatro Vigilês 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 Mesma, quatro Vigilês Já está na mesa Aguardando o rei do ar 3x1 é o placar 3, Baianinho Um cula Já deixa aquele like, galera Que o jogo está bonito demais Jogaço O jogo está pegado Vigilês O ar Não, não Não, não Vigilês Vigilês Ciguem nele Vigilês Estão na primeira Dois Não, não Eu fiz um município Campimio Não, não A primeira Não, não Não, não Novo Vigilês Vigilês Vai, Baianinho Neves Parou na na última Vigilês Parou na minha Lógica Da minha Tá Pensa que linda a bola matou bem demais deixa a baianinha com as sete bolas na mesa e eu não a viagem eu não sei o que não eu não eu não . 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 Que linda jogada, meu Deus do céu, agora vai Baianinho de Mauá, vai Baianinho de Mauá pré-jogada. Será que vai matando o Baianinho de Mauá na pressão? Foi para dentro da bola, na manha Baianinho de Mauá. Pifa na série Baianinho de Mauá, 4x1 galera, pifa na série. Muita gente não sabe o que é pifar na série galera, pifar é ficar a uma partida da vitória, beleza? Ficar a uma partida de ganhar o dinheiro aí, o Baianinho está pifado na série galera. Lembrando que é dois mil reais quem bate cinco, beleza? Beleza? Obrigada. Meu Deus do céu, matou bem demais, hein? Matou bem demais. Matou bem demais. Matou bem demais. Matou bem demais. Baianinho a uma partida de levar o dinheiro, galera. Tá a duas bolas de levar o dinheiro, Baianinho de Mauá. Fica aí uma situação apertado ali o Pula. Linda a bola, matou o Pula. Deu sinuca no Baianinho de Mauá. Apertou demais o lado do Baianinho de Mauá. Se vira, Bruce. Sai dessa sinuca. Sai dessa sinuca e leva o dinheiro para a galera ver. Vai Baianinho de Mauá para a bruxaria. Foi Baianinho de Mauá, meu Deus do céu. Olha o que fez Baianinho de Mauá para sair dessa tabela. Inacreditável. Baianinho de Mauá leva o dinheiro. 5 a 1 é o placar, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Valeu!